E o presidente Maurício Gagliotti enfim quebrou o silêncio e falou a respeito da situação de Dudu no vídeo de hoje do canal do Nicola te explico o que de fato está acontecendo. Novidades também em relação ao Grêmio, que anunciou Thiago Nunes, que vai custar muito menos do que Renato Gaúcho te trago as cifras. Bora falar também a respeito de Pepe, Flamengo pode estar perdendo de graça, jogador que é bastante promissor. Tem informações também sobre muros pichados na Vila Belmiro depois da derrota para o Barcelona de Guayaquil, por que o Diego Souza, centroavante do Grêmio, tem sido especulado no esporte, no Vasco da Gama e para completar, deu ruim para o grupo da seleção brasileira nas Olimpíadas? Achei o grupo bem complicadinho. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também queria contar que o programa do Nicola dessa quarta-feira começa às 10h45 da noite, pouco depois do jogo do Palmeiras na Libertadores da América. A gente começa com uma entrevista bem legal com o Zanocelo, uma das atrações da Ferroviária que está investindo bastante no Campeonato Paulista. Depois vamos bater papo sobre os jogos da quarta-feira e responder a perguntas de vocês. Combinado? Bom, bora começar o vídeo não sem antes dividir uma dica super importante. A dica de hoje é sobre a Betwinner, casa de apostas, que tem como embaixador Roberto Carlos, um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol no mundo. A Betwinner permite apostas nos principais campeonatos do planeta. Tudo online, 24 horas por dia, 7 dias da semana e de onde você estiver. São várias oportunidades para você começar a ganhar. Nessa quarta-feira, por exemplo, o Palmeiras, time onde o Roberto Carlos brilhou, entra em campo e faz sua estreia na Libertadores da América contra o Universitário do Peru. Você aposta na vitória do Palmeiras? Então não perde essa oportunidade. Para se cadastrar na Betwinner é super simples e rápido. E usando o meu cupom promocional, que é o RC3NICOLA, você ainda ganha um bônus de 100% até R$ 650. Se interessou, né? Então entre agora mesmo no site, pelo link que está na descrição desse vídeo, e comece a se divertir. Seja um vencedor com a Betwinner. Agora sim, bora começar o vídeo falando sobre a Seleção Brasileira Olímpica, que deu um baita azar no sorteio realizado na manhã dessa quarta-feira para definição dos quatro grupos que disputam os Jogos Olímpicos no Japão daqui a alguns meses, na metade do ano. Para mim, a Seleção Brasileira não deu sorte porque pegou adversários mais complicados. Por exemplo, a Alemanha, com quem o Brasil decidiu a última final da Olimpíada. Tem também a Seleção da Costa do Marfim, de muita imposição física. E a Arábia Saudita, que deve ser o saco de pancadas. Todos os outros grupos, na minha avaliação, são ligeiramente mais fáceis. E até no próximo confronto, se a Seleção Brasileira passar em primeiro ou segundo, ela passa para a fase do mata-mata. Até nesse quesito, a Seleção Brasileira não deu sorte. Isso porque pega o primeiro ou o segundo do Grupo C, que é o segundo grupo mais difícil na minha avaliação. O Grupo C é formado por Espanha, Argentina, Egito e Austrália. Então, dando a lógica que Brasil e Alemanha ficando em primeiro ou segundo, ou vice-versa, eles enfrentam o primeiro ou segundo do Grupo C. A gente pode ter, por exemplo, um Brasil e Espanha, ou Brasil e Argentina, e Alemanha e Espanha, ou Alemanha e Argentina. Isso se a Costa do Marfim não aprontar para alguma das seleções favoritas no Grupo D. Os dois outros grupos bem mais acessíveis. O Grupo A, por exemplo, tem a França, o México, o Japão e a África do Sul. E o Grupo B, a Grande Baba, com Coreia do Sul, Honduras, Romênia e Nova Zelândia. Olimpíada marcada para a metade do ano, que vai permitir apenas a convocação de 18 atletas. O André Jardini, que é o técnico da Seleção, já deixou bem claro que gostaria de contar que vai fazer todo o possível para contar com três jogadores acima dos 24 anos. Dois deles já são conhecidos, o goleiro Everton, do Palmeiras, e o Neymar. Resta saber se o PSG e o Palmeiras vão concordar com a liberação dos atletas para a disputa dos Jogos Olímpicos. Bora falar agora sobre o dia seguinte do Santos, a derrota por 2x0 para o Barcelona de Guayaquil, na estreia da fase de grupos. E a repercussão não poderia ter sido pior. Torcedor do Santos bastante irritado, mesmo sendo a primeira rodada apenas. E os muros da Vila Belmiro amanhã serão pichados com várias frases nada a ver com o time. Uma delas, por exemplo, o tetra é obrigação. Como assim o tetra é obrigação no Santos, sem capacidade de investimento com todas as dívidas do mundo e sem poder contratar jogadores? Teve outra, time pipoqueiro. Acabou a paz. E para completar vergonha, Santos Futebol Clube. Será que esses meninos que formam o time do Santos podem ser taxados de vergonhosos ou que mancham a imagem do Santos? Eu acho que o torcedor precisa entender um pouquinho do contexto de todas as dificuldades financeiras pelas quais passa o Santos, a proibição de inscrição de atletas por causa da dívida dos 36 milhões de reais, enfim. Deu uma bela complicada a situação do Santos no grupo porque, na teoria, o Barcelona era um adversário direto do Santos na briga por uma vaga. Grupo que ainda tem o The Strongest da Bolívia e o Boca Juniors. O Boca, inclusive, é o próximo adversário do Peixe que não tem moleza nesse momento. Depois de perder para o Barcelona nessa terça-feira, o Santos enfrenta na sexta o Novo Horizontino fora de casa e a pior viagem que tem, super distante, no domingo clássico contra o Corinthians e na terça-feira o Boca Juniors na Argentina. Bora te ajudar a entender agora por que o nome do Diego Souza tem sido especulado no esporte e no Vasco da Gama, logo o nome do centroavante, que tem feito bom papel no Grêmio. Na temporada passada, por exemplo, o Diego Souza disputou 54 jogos e marcou 28 gols. Foi, inclusive, a temporada mais artilheira da carreira do centroavante. Em 2021, são seis jogos e sete gols marcados. Ele tem uma média superior a um gol por jogo. Sendo desses sete, quatro gols na Libertadores da América. O Grêmio já foi eliminado da Libertadores, que começa a participar nessa quinta-feira da Sul-Americana. Pois bem, conversei com gente do Grêmio, e conversei com uma pessoa próxima ao Diego Souza, e ambas asseguram que não existe nenhuma possibilidade de o Diego Souza deixar o clube agora. O Grêmio está, de fato, passando por um processo de reformulação, de enxugamento da Folha. O Vanderlei, por exemplo, já foi negociado com o Vasco. O Everton, atacante, está à disposição do mercado. Mas essa redução da Folha não envolve, não passa, não tem a ver com o Diego Souza. Que ganha bem alto, é verdade. 600 mil reais por mês. Mas a avaliação interna é de que o custo compensa diante de tantos gols. E é justamente pelo fato de ganhar 600 mil, que é inviável imaginar o Diego Souza jogando no esporte, ou jogando no Vasco da Gama. Até conversei com o presidente do esporte, o Milton Bivar. Ele disse que adora o Diego Souza. Gostaria muito do retorno do Diego à Ilha do Retiro, mas não dá por causa dessa condição financeira. No Vasco da Gama, a situação é a mesma. A Folha Salarial do Vasco hoje foi reduzida em 50% na comparação à do elenco que disputou o Campeonato Brasileiro do ano passado. E a ideia é reduzir ainda mais. O teto salarial no Vasco hoje é de 200 mil reais por mês. Ou seja, o Diego Souza ganha três vezes mais do que o teto estabelecido pela nova diretoria no Vasco da Gama. Portanto, torcedores, vocês vascaínos, vocês torcedores do esporte, que sonhavam com a volta do Diego Souza. Não será nessa temporada. O Grêmio garante que vai manter o Diego Souza. E se voltar, vai ser ou para o esporte ou para o Vasco da Gama num futuro um pouco mais gestante. Quero falar agora sobre a iminente saída do PP do Flamengo, jogador de 23 anos de idade, que quase foi negociado com o Botafogo no ano passado. O Flamengo, ao perceber que o PP já tinha um acordo verbal com o Botafogo, decidiu prorrogar o contrato dele até a metade do ano. A ideia era perceber ou entender se teria a possibilidade de prosperar. O PP até foi utilizado em alguns jogos importantes, mas nas últimas semanas acabou perdendo espaço. Nos últimos sete jogos do Flamengo, ele só foi utilizado em dois, um entrou faltando dois minutos, e um outro até jogou 75 minutos. Mas, por exemplo, na partida contra o Vélez, na estreia do Flamengo na Libertadores da América, nem foi relacionado. Então é alguém que tem perdido espaço, é alguém que está fora dos planos do Rogério C. E não deve permanecer no Flamengo com o fim do seu contrato. O Cuiabá demonstrou nos últimos dias interesse na contratação do PP. E o Flamengo está tentando, para recuperar ou para ter alguma compensação financeira, antecipar a saída do jogador. Como o contrato dele vai até o fim de junho, o Flamengo entende que se negociá-lo agora, pode requerer uma quantia. Resta saber se para o Cuiabá pode ser interessante, esperar mais dois meses e pegar o jogador de graça, ou pagar alguma coisa ao Flamengo por agora, para ter o jogador já nesse momento. Iniciando a preparação e também a adaptação ao novo time, o PP seria tratado como uma das principais estrelas do elenco do Cuiabá. Para a temporada de 2021, o Cuiabá é um dos novatos na Série A. O PP, que tem 23 anos de idade, caberia em vários clubes do futebol brasileiro. Chegou a sacada do Cuiabá, e lamento que outros times da primeira divisão também não tenham tido essa ideia de pelo menos experimentar ou iniciar conversas com o jogador. Trata-se de uma negociação super simples, bem fácil. Já o Flamengo justifica que a saída do PP vai permitir, por exemplo, mais espaço para o Max, atleta das categorias de base, que foi utilizado nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, chegou a marcar um bonito gol, que garantiu vitória ao Flamengo durante essa fase de grupos do Campeonato. Chegou a ser relacionado para a partida contra o Vélez Sartrelde nesta terça-feira, e vai certamente aparecer. Vai ter mais minutos no time principal com um adeus do PP. Quero falar agora sobre a confirmação de Thiago Nunes como novo técnico do Grêmio. A oficialização se deu na manhã dessa quarta-feira, mas já venho contando há pelo menos dois dias que estava tudo certo. O Grêmio só queria confirmar primeiro o novo homem forte do futebol para a partir daí oficializar a chegada do Thiago Nunes. Contrato até dezembro do ano que vem, contrato dos mais largos. E a ideia do Grêmio é transformar o Thiago em alguém com tempo, com bastante solidez de trabalho, como foi com o Renato Caucho, que foi demitido depois de quatro anos e meio à frente do Tricolor. Thiago Nunes chega para ganhar cerca de R$ 550 mil por mês. Esse valor também inclui todos os membros da sua comissão técnica. Vão ser dois auxiliares. O Kelly, você lembrou do Kelly? É jogador do Atlético Paranense e do próprio Grêmio. Esse vai ser um terceiro. E o Thiago Nunes ainda vai contar com um analista de desempenho. Toda essa galera, além do Thiago Nunes, vão custar ao Grêmio R$ 550 mil por mês. Só o Renato Gaúcho sozinho embolsava R$ 1 milhão por mês. Com os membros da comissão técnica, o custo do Grêmio com o Renato e seus auxiliares ultrapassava R$ 1 milhão e R$ 200 mil. Ou seja, o Grêmio vai gastar menos da metade na comparação com o seu antigo técnico. É bem verdade que o Thiago tem bem menos moral, bem menos lastro com o torcedor gaúcho ou tricolor na comparação com o Renato. A curiosidade é que o Thiago já trabalhou no Grêmio, à frente do Sub-15, entre os anos de 2013 e 2014. Na oportunidade, o camisa 10 do time dele era o Jean-Pierre e o camisa 5 era o Darlan, dois jogadores que ele vai reencontrar no tricolor. Para arrematar, queria contar que o Thiago Nunes viaja nas próximas horas de Curitiba a Porto Alegre, apesar de ser gaúcho. Ele estava morando em Curitiba e vai assistir ao jogo do Grêmio na Sul-Americana nesta quinta-feira. Vai assistir das tribunas, da distância. Na sexta-feira, ele começa a trabalhar a ideia que já estreia no domingo, durante o fim de semana, no jogo do Campeonato Gaúcho. Que o Thiago Nunes tenha boa sorte, vai ter um trabalho e uma sombra enorme por conta de todo o moral que o Renato Gaúcho teve. Nesta semana, o Renato se despediu de Porto Alegre e foi uma verdadeira comoção com vários torcedores, algumas dezenas, centenas de torcedores do Grêmio se aglomerando no aeroporto para dar adeus para o Renato. Bora fechar o vídeo te atualizando sobre a situação de Dudu, que tem causado enorme apreensão no torcedor do Palmeiras. O presidente Maurício Gagliotti concedeu nesta quarta-feira uma entrevista à ESPN Brasil, ao BB Debate, programa do qual eu participava, para esclarecer uma série de pontos, o mais importante deles, sobre a situação do Dudu. Separei algumas frases do presidente Maurício Gagliotti. Abre aspas. Se eu pudesse escolher, queria ficar com o Dudu. A gente sabe do potencial da identificação do jogador com o torcedor. É um ídolo. A situação é a seguinte. Conversei com o Dudu ontem. Está voltando ao Brasil e temos um negócio já definido. Empréstimo de um ano e se o clube quiser adquirir 80% dos direitos do Dudu, o clube, no caso, o Alduail, tem que pagar 6 milhões de euros até o próximo dia 15 de maio. Se o clube não exercer, o Dudu é jogador do Palmeiras a partir de julho. Então, só para você entender direitinho essa história. O empréstimo do Dudu com o Alduail só termina em 30 de junho. Só que até 15 de maio, o Alduail precisa comunicar se vai ou não ficar com o jogador e mais do que isso, fazer o pagamento dos 6 milhões de euros ou 40 milhões de reais. Se não fizer o pagamento, não significa que no dia 16 de maio o Dudu volta ao Palmeiras. O contrato de empréstimo não só termina no dia 30 de junho, mas a partir de 1º de julho o Dudu volta a ser jogador alviverde. Detalhe importante, se o Alduail não ficar com o Dudu tem que desembolsar 2 milhões e meio de euros ao próprio jogador. Isso consta no contrato e era uma compensação para o Dudu caso o time do Catar não quisesse ficar com o jogador por mais de uma temporada. Então, a situação do clube do Catar é a seguinte, ou paga 6 milhões de euros e fica com o Dudu por mais 2 ou 3 anos ou abre mão do atleta mas tem que depositar na conta dele 2 milhões e meio de euros para que o Dudu volte a jogar no Palmeiras. O presidente está assegurando que gostaria muito de contar com o Dudu. A grande questão é financeira. Se o Dudu volta, o Palmeiras volta a ter um jogador com o maior salário do futebol brasileiro. O Dudu nos tempos do Palmeiras ganhava 2 milhões e 100 mil reais por mês. Tem mais uma frase do Gagliotti para explicar todo esse contexto. A frase é a seguinte, abre aspas, é simples assim, é decisão do clube, se pagarem, Dudu joga lá por mais duas temporadas. Se não pagarem, ele volta a ser jogador do Palmeiras logo mais. É um jogador de peso, nível de seleção brasileira que pode retornar. Não posso garantir, não depende do Palmeiras, mas é um fato. Fecha aspas. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal vai sentar o dedo nesse botão. Lembrando que a gente tem um encontro marcado para as 10h45 da noite dessa quarta-feira com o programa do Nicola. A gente inicia o programa entrevistando o Zanoncelo. Jogador muito bom, revelado na Ponte Preta com passagem pela seleção brasileira. Era pretendido por vários clubes brasileiros e foi comprado pela Ferroviária. Na sequência, a gente fala sobre os jogos de Atlético Mineiro e Palmeiras na Libertadores e vocês fazem as perguntas que quiserem. Eu vou respondendo. A gente vai batendo aquele papo habitual. Combinado? Até de noite. Tchau, tchau.